Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na EGO 020, a caminho do Jardins Munique. Vamos fazer uma captação, ou para quem conhece com outras palavras, o agenciamento. É um termo que nós corretores utilizamos no momento que a gente vai conhecer o imóvel, que a gente vai apresentar ele para vocês mediante foto, vídeo, enfim. Estamos chegando aqui nessa região que é repleta de condomínios de luxo. Vamos conhecer uma casa linear com quatro suítes. E agora, vamos lá. 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 E agora, vamos lá.